Bem, saudações fraternas e franciscanas de paz e bem e muita saúde para todas e para todos. Estamos no claustro do Convento de Santo António de Varatoujo, em Torres Vedras, a gravar o quinto vídeo de um conjunto de cinco. No primeiro, há algumas semanas atrás, tínhamos a glicínia praticamente ainda no início do processo de floração, pouquíssimas flores ainda, agora já está o claustro muito mais florido, a simbolizar esta caminhada também, coresmala que estamos a fazer, cada vez mais próximos da Páscoa, da Ressurreição, da Festa da Vida. E por isso este último vídeo é a conclusão exatamente deste processo, esta caminhada que fizemos, acompanhados pela mensagem do Papa Francisco para este tempo, que tem como tema, Quaresma, tempo para renovar a fé, a esperança e a caridade. Quaresma é tempo de renovação, prepara-nos para a festa de renovação por excelência, e de transformação por excelência, que é a Páscoa. Aliás, hoje no texto do Evangelho era-nos lembrada aquela bela imagem que Jesus aplica a si próprio, acerca do significado da sua morte e da sua ressurreição, como o grão de trigo que é lançado à terra. Esse grão de trigo, esse simples grão de trigo, a encerrar em si todo o significado da Páscoa de Jesus e da nossa Páscoa, ou seja, das consequências, dos frutos da Páscoa de Jesus na nossa vida, e por isso também na Páscoa de cada um de nós, tal como o grão de trigo lançado à terra. Que morre, que deixa de ser aquele grão, mas que dá origem a muita vida, por isso há muita esperança e muita capacidade, portanto, muitas potencialidades para o amor, para a caridade, para a entrega, para o serviço aos outros. Por isso faz todo o sentido esta mensagem do Papa Francisco para este tempo, que nos prepara desta forma muito bela, muito aprofundada, muito consistente para a celebração da Páscoa neste ano. Realmente, a Páscoa, a Quaresma, antes da Páscoa, e depois a Páscoa, é tempo, é tempo especial de renovação, de transformação da nossa fé, da nossa esperança, da nossa caridade. Que são virtudes teologais que só são nossas porque Deus as tem para nós, Deus dá. São dons, são frutos, são graças de Deus para cada um de nós. Por isso é com mais fé, com mais esperança, com mais caridade, ou seja, mais amor, mais capacidade de entrega, que nós percorremos esta última etapa, porque é a última semana da Quaresma, esta que agora começa com o quinto domingo, que nos leva ao domingo de Ramos, e que nos leva depois à Semana Santa e à celebração das festas pascais neste ano. Por isso eu quero, assim desta forma, concluir, partilhar convosco estas ideias uma vez mais, em jeito de síntese, que é isto mesmo que o Papa Francisco propõe a cada uma e a cada um de nós, e acrescento a esta mensagem aquelas belas palavras que são oração de São Francisco de Assis, naquela bela oração diante do crucifixo de São Damião. Aquele belo ícone cheio de vida, a cruz, aquela representação, aquele ícone de inspiração bizantina, com Jesus na cruz, de uma forma gloriosa, olhos abertos a exprimir vida, porque é a vida que nós aprendemos da cruz, é esse amor que se nos dá, amor incondicional, porque a morte de Jesus é uma morte cheia de vida. E então, por isso mesmo, Francisco de Assis, diante da cruz, dessa bela representação de Cristo encontrado na igrejinha de São Damião, no início da sua caminhada espiritual, do seu processo de conversão, ele reza, Ó glorioso Deus Altíssimo, ilumina as trevas do meu coração, concede-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito, mostra-me, Senhor, o reto sentido e conhecimento, a fim de que possa cumprir o sagrado encargo que, na verdade, acabas de dar-me. Amém. Francisco pede iluminação, pede a luz do céu, a luz de Deus, lembremos-nos que a Páscoa é a festa da luz, a Vigília Pascal está muito centrada, exatamente, na luz, o Sírio Pascal é símbolo de Cristo ressuscitado, Francisco de Assis pede iluminação e pede, depois, estas três virtudes teologais que nos ocuparam na reflexão, na introdução, na nossa caminhada espiritual, nesta coresma e que nos levam à Páscoa. Francisco pede fé verdadeira, esperança firme, amor perfeito. É isso que eu peço para cada uma, para cada um de vós, nesta última etapa do tempo coresmal, que nos leva à Páscoa, à celebração da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. E termino com as últimas palavras da mensagem do Papa para este tempo. Que Maria, Mãe do Salvador, fiel aos pés da cruz e no coração da Igreja, nos ampare com a sua solícita presença e a bênção do ressuscitado, nos acompanhe no caminho rumo à luz pascala. Um final de uma santa quaresma para todos, uma boa semana santa, saludações uma vez mais, muito franciscanas, muito fraternas, de paz e bem, e votos de muita saúde para todas e para todos.